Caio Costa, o cantor apaixonado, bora pra cima gente Magazine Produções Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade, saudade Juntar com a solidão, e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar, madruga, na fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria a agonia de estar, madruga, na fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Você como é, Caio Costa ao vivo, velho